Começamos com a leitura do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10, 17, de 11 a 2. Considero Pedro todas as coisas, comparado com o valor insuperável do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Irmãos, quem se gloria e glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda e não aquele que se recomenda a si mesmo. Oxalá pudesse suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, pois vós me suportais, sim por vós o amor ciumento, semelhante ao amor que Deus nos tem. Fui eu que vos repositei, único Esposo, apresentando Cristo como Virgem Pura. Palavra do Senhor. Salmo Responsorial 148 Vós, jovens, vós, moças e rapazes, louvai todos os nomes do Senhor. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai o excesso firmamento, louvai o anjo, sejam todos ovais, louvai o legião celestiais. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes e todos juízes, e vós, homens, jovens, vós, moças e rapazes, ancianos e criancinhas, bendizei-o. Louvai o nome do Senhor, louvai-nos todos. A majestade esplendor de sua glória, ultrapassa a engrandezza do céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para seus santos. É o hino para os filhos de Israel, esse povo que ele ama e lhe pertence. Evangelho de Mateus 13, 44-46 Aleluia, aleluia, aleluia. Ficai, meu amor, assim fala o Senhor, que em mim permanece e no qual permaneço, esse dá muito fruto. Naquele tempo diz Jesus a multidão. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. O homem encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino do céu também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Jesus viu Natanael, que vinha para ele e comentou. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Leitura do Apocalipse 21, de 9 a 14 Leitura do apóstolo João Um anjo falou comigo e disse Vem, vou mostrar-te a noiva, esposa do cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como um brilho de jaspe cristalino. Estava cercado por uma muralha maciça e alta, com doze portas. Sobre as portas estavam doze anjos e nas portas estava escrito o nome das doze tribos de Israel. Havia três portas do lado do oriente, três portas do lado do norte, três portas do lado do sul e três portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha doze alicerces e sobre eles estava escrito o nome dos doze apóstolos do cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 144-145 Ó Senhor, vossos amigos anunciem em vosso reino glorioso. E vossas obras o Senhor vos glorifique. E os vossos santos com louvores vos bendiga. Narre a glória e esplendor do vosso reino. E saiba proclamar vosso poder. Para espalhar a vossa prodigia entre os homens. E o fulgor do vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder de geração em geração. É justo o Senhor e seus caminhos. É santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca. De todo aquele que o invoca lealmente. Evangelho de João 1.45-51 Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus. És o Rei de Israel. Filipe encontrou-se com Nathanael e lhe disse. Encontramos aquele que Moisés escreveu na lei. E também os profetas. Jesus de Nazaré é o filho de José. Nathanael disse. De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu. Vem ver. Jesus viu Nathanael que vinha para ele e comentou. Aí veio um israelita de verdade. Um homem sem falsidade. Nathanael perguntou. De onde me conhece? Jesus respondeu. Antes que Filipe te chamasse enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Nathanael respondeu. Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus disse. Tu crê porque te disse. Eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que esta haverá. E Jesus continuou. Em verdade, em verdade vos digo. Vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Eu disponho do reino para vós, como meu Pai dispôs para mim, diz o Senhor. No meu reino comereis e bebereis a minha mesa. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido. Escutai-me. Salvai, meu Deus, o cérebro que confia em vós. Tente compaixão de mim. Clamo por vós o dia inteiro. As tarefas diárias e corriqueiras podem nos enviar do verdadeiro valor da vida. A palavra de Deus nos confirma em nosso testemunho de Cristo e nos convida a constante vigilância sobre nossas atitudes. Leitura do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, de 1 a 9. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. E o irmão Sóstens, a igreja de Deus que está em Corinto, ao que foram santificados em Cristo Jesus. Chamada a ser santo, junto com todos os que em qualquer lugar envolcam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito por causa da graça que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Nele foste enriquecido em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento. À medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós, assim não tem de falta de nenhum dom. Vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepensível. Até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Por isso foste chamado a comunhão com o Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 144-145 Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Todos os dias haverei de bendizervos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. E ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade contra a outra vossas obras. E publicam os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória. E divulgam vossas obras potentosas. Narram todas vossas obras poderosas. E de vossa imensidade todos falam. Eles recordam o vosso amor tão grandioso. E exaltam o Senhor. Vossa justiça. Evangelho de Mateus 24-42 Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai, diz Jesus, vigiai. Pois no dia que não esperais, o vosso Senhor há de vir. Naquele tempo diz Jesus aos seus discípulos. Ficai atento, porque não sabem que iria virar o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados. Porque na hora que menos pensais, o filho do dono virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrará agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração em todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, comer e beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia que ele não espere. Na hora que ele não sabe, ele partirá ao meio e limporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Quem quiser o melhor lugar, ponha-se no derradeiro. Quem for o último aqui, nesse mundo, no céu, será o primeiro. Ponha, Deus, minha esperança, que eu não fico envergonhado, já que é justo, me defende. Sei que vou ser libertado. Vem ouvir a minha voz, eu estou angustiado. Vem me mostrar a tua face, abrigar de compaixão. Tua bondade é sem tamanho, tens um grande coração. O que te procuram, abrigo os que buscam, encontrarão. Confiando em tua face, vão vencer os intrigantes. Recebida em tua tenda, a proteção será constante. Se bendito, meu Senhor, se bendito em todo instante. Eu dizia na aflição, Deus não quer saber de mim. Veja agora que me ouviu, quando eu reclamava assim. Santos todos amem e louvem. O Senhor até o fim. Se alguém quiser vir após mim, deverá a si mesmo renunciar. E com mais sincero sim, seguir-me e a cruz carregar. É isso que queremos, é isso que procuramos, é isso que desejamos, irmãos. Fazer de todo o coração. Não levar mais nada no caminho, nem dinheiro, nem mochila, ou mesmo pão. E por entre flores e espinhos, esta paz será perfume na missão. Espírito Santo, você que me esclarece tudo, que ilumina todos os caminhos, para que eu atinja o meu ideal. Você que me dá o dom divino, te perdoar e esquecer o mal que me fazem. Todo instante da minha vida está contigo. Eu quero, nesse curto diálogo, agradecer e por tudo, confirmar mais uma vez, que nunca mais quero me separar de você, por mal que seja a visão material. Não será a mínima vontade, sinto de um dia estar com você e todos os meus irmãos, na glória perpétua. Obrigado mais uma vez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para o princípio, século e século. Amém. Meu Jesus, perdoai e vai no fogo do inferno, avançamos todos os céus, corrimos somente, mas necessitados, assim, de cordia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Que o Senhor abençoe a nossa vida, a vida de todo mundo, que nos acompanha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.